A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos gueto brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente E cê tem duas opção, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai correr? E se tem zambu, hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tenho duas opções, MC na atividade Duas opções e uma oportunidade Então essa é a hora que você vai padecer Duas opção, cê vai padecer ou vai morrer É sempre a mesma coisa se eu tô no microfone Eu vou mostrando que de sede eu tenho é fome Tenho fome de sede, tenho sede de fome Eu jogo toda minha verdade nesse microfone Me alimento de todo esse conhecimento Enquanto esse MC é palavras ao vento Cê é bom, verdade? É isso pode ir pra mais o vento O que vem tá lá é o vento Que vem tá cá e vai derrubar O MC que é alto Na minha frente vai ficar opaco Sabe por que que pra mim você é vacilão? Cê é alto, mas de baixo eu tenho toda a visão Do mundo Temos a visão do submundo Porque você sabe que isso é muito conteúdo Eita, vai deixar Shade Joga uma foto, joga uma foto, joga uma foto Vem Vô, vô, vô Vô, vô, vô Assim ó, assim ó E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que há? Ela te atacou Você vai deixar Eu vou ter que te matar Eu vou ter que te ensinar Ela fala o vento lá Ela fala o vento cá Realmente tem o vento lá Tem o vento cá Hoje eu sou o Weng O último mestre do ar Cê vai perder para mim Olha bem na minha mente Eu entendi seu verso Ele foi consciente Percebe que eu tenho meu conceito Cê tem visão de baixo De cima a visão é do mesmo jeito Porque a visão é só uma E eu passo a minha E hoje eu te bato Mantendo só minha linha Por isso que minha rima é histérica Porque de cima que eu passo A visão que é periférica Cê falou de fome De sede na tela Você é um MC que é Nutella É porque eu vim da favela E quem já passou pela fome Nunca mais quer voltar pra ela Entendeu? É isso mesmo Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Quem começou? Vicky V, certo? Vamos pra votação Barulho pra um só E com vontade Não gostou Palminha Barulho pra quem gostou Das imagens de Vicky V Diferentemente Barulho pra quem gostou Das imagens de Shady Vocês podem mais, hein? Vamos pros jurados Vamos pros jurados Jurados em 3, 2, 1 Ixi, vamos pra cada Ixi, vamos, vamos Ó, gritem mais alto Gritem mais alto, certo? Barulho pra quem gostou Das imagens de Vicky V Barulho pra quem gostou Das imagens de Shady Barulho pra quem gostou Das imagens de Vicky V Pode ir pra Pode abaixar Barulho pra quem gostou Das imagens de Shady Shady 1x0 Nem nada está perdido Porque é tudo que vai Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Pode soltar o beat Joga a mão lá no alto, família Vamos vir naquela vibe Assim, ó Minha essência é sabotagem Procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Meu bom lugar é aqui Fazendo R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Mata ele, cara Excelente, cara Excelente, cara Oh, 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 oh Faço um verso muito louco Eu vou te bater Você percebe que quem bate é o SHD Minha intenção é ruim e vazio lugar Mas a minha intenção é boa E faz o lugar encher Entendeu? Como é que eu faço rima? Isso é um fato Mas na minha frente você enche o saco E minha rima é consciente Meu saco é como o do papai Não é porque só vem presente Eu venho com minhas rimas presentes Mostrando como é que você não entende Fazendo minha rima que já surpreende É como o presente Deus é presente Onipresente Onipotente Mostrando potente É só meu verso E prepotente É você quando se expressa E quando você rima Você não rima nada Vamos ver se no boom O bebê manda a mesma levada Porque, tá ligado? Eu tô improvisando De Guarulhos é assim Só levada E rimando Fadei Tem os que tem preço Tem os que tem valor Tem os que tem o ódio Tem os que tem a dor Só que eu sei qual que é o meu preço Papai e presente Essa história eu não conheço Sabe? E eu tenho a minha essência Do papai não é presente Eu tive a ausência Você falou de encher Eu podia entender Só que encher não é o mesmo que preencher E eu preencho com todas as emoções Eu preencho com todas as convicções Eu não sou café Mas eu sou três corações Eu não sou ciclope Mas eu tenho várias visões Por mais que eu só enxergue um caminho Por mais que eu tenha esse pergaminho Eu sei que você é um cara que é páspalo Eu tenho o meu caminho Mas se quiser eu pego o atalho Porque eu sei várias rotas Eu fujo da rota Eu sei que tem várias pessoas na minha bota Você falou que você consegue encher Só que você é um monte de nada Enchei de tudo de bosta Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Quem começa, quem começa, quem começa Zero é para ou zero? Terceiro round Vocês pediram, joga a mão por alto Joga a mão por alto Isso aqui tá curtindo o evento Isso aqui tá achando da hora mesmo Tá ligado, tá ligado Tamo junto Cheio de versos e que viu Cheio de comércio Cheio de comércio Caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Lobô Lobô Rá Faz 3, 2, 1 Vim lá Vamo assaltar a capa do boy e aparecer na band A minha mente é como uma coisa que se expande Na band eu faço minha rima De fato Lá tem o craque Neto Mas eu sou um craque nato Eu faço como Messi jogando em campo Mas é de concentração que eu tô correndo E por isso que agora sempre eu tô andando Mas a minha correria fala o que que eu tô vivendo Sou, sou, que rimando Cê não tá Isso é uma coisa que geral vai reparar Na minha frente eu vi que você tá afoito Cê tá travando de grande No máximo é o biscoito Cê é creme E na minha frente você teme Porque eu sei que você não aguenta o PPM Você quer tá na band Mas você não propaga Enquanto cê tá na banda Sua internet e banda larga Ah, tá ligado Hoje eu vou além Primeiro fala que eu tava Depois ela tava também Cê percebeu Que a sua rima é precária Biscoito A sua rima é igual Biscoito e bolacha Discussão desnecessária Desnecessária é pra aquele que não quer saber E com seu argumento Pode guardar pra você É que cê sabe que a rima é rara Tem o biscoito que eu quero E a bolacha vai na cara A bolacha vai na cara Esse é o sentimento Tá ligado lá Mas é o meu talento Rima em 3, 2, 1 Rima! A bolacha vai na cara Esse que eu argumento E te bater na rima É o meu passatempo Agora eu te bato Vê se pode Ela tá achando que ela é a última bolacha do pacote Porque eu sou a mais convidada A última bolacha é a mais desejada É que você pra mim não tem a pé de monge É um passatempo Me bater só passou longe Essa daqui é a levada A última bolacha é a mais convidada A última bolacha é a mais procurada Cê vai ver a última e ela sempre tá amassada Mas é aquela que te alimenta A última bolacha é aquela que te sustenta Entendeu que você é MCG sem essência Cê que é o rosto da carne Não sei só que é a polícia Fechou! Marulho pra essa batalha! É isso mesmo, é isso mesmo Vamos pra votação Rápido e rastra da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das irmãs de Xander Computado diferentemente Barulho pra quem gostou das irmãs de Vicky V E os jurados em 3, 2, 1 Vicky V para a próxima fase Muito barulho para a Xander Tchau! 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 Tchau!